Calma, eu sei que tô atrapalhando o seu vídeo, mas é por uma boa causa. Pra pegar o seu e-mail. Porque livro, rapá, não tem nenhum. Pode se cadastrar aqui, que tu vai receber de graça. É nada, rapá, se cadastra lá. Eu tô tentando pegar essa bagaça já faz dois, três meses. Já pegaram cinco e-mails meus. Eu não tô louco. Eu não tô louco. É o seguinte, quer livro de verdade? Se inscreve aqui no canal, ganhando a vida doidado, que a gente vai sortear esse moleskine. Vai lá no meu Instagram. Porque livro lá do recente, ó. Fica esperando aí, porque eu tô até hoje esperando esse livro. Já foram três, quatro e-mails. Tem livro, é o Escambal. O livro deles é isso aqui, ó. Explode esse negócio, ó. Bem, galera. Meu nome é Ricardo Brasil. E esse aqui é o Ganhando a Vida Doidado. O canal onde quem trabalha não é você. É o seu dinheiro. Hoje é o quarto episódio... Eita! E aí? Vem tocar o sino hoje, né? Trouxe o livro? Porque tem neguinho que promete livro e não traz. Achei no chão aqui. Pô, aqui, ó. Livro aqui tem, porque lá é só esgotado. Neguinho, pega teu e-mail, rapá. Pega o teu e-mail. Já tentou pegar o... Já dei e-mail também. E ganhou o livro de criptomoeda? Esgotado. Esgotado? É, é isso aí, né? Os trouxas aqui, tudo dando e-mail. Mas beleza. E o sininho? Achou que era o Papai Noel chegando? Pô, podia ser, né? Trouxe boas notícias? Como é que tá a nossa Bitcoin, nossa Litecoin? Vamos olhar lá? Como que tá? Vamos dar uma olhada aqui, galera. Se lembrando, pessoal. O que aconteceu no episódio passado? A gente comprou Litecoin a quanto? 3, não, 300... 2,98, se eu não me engano. 2,98. E daí, o que aconteceu? Já vimos um problema aqui na plataforma, eu achei. Não tem stop. E aí, eu não tô cheirado, não tô que nem um zumbi. Eu não consigo ficar acompanhando esse negócio 24 horas. Porque eu acompanho a Bolsa de Valores. Tô fazendo isso aqui por causa de vocês, galera. Tipo assim, criptomoeda aqui, a gente tá brincando aqui por causa de vocês. Então, eu não consegui acompanhar. Dia 3 de agosto, a gente comprou Litecoin a 2,98. Depois, o que aconteceu lá pro dia 10? Viajei. Fizemos, é. Fui pra Noronha. E a porra caiu, né? Não vi. Eu acompanhei uma hora, o outro. Vi caindo um pouquinho. Fui pra Noronha. E aí, olha só como é que foi Noronha. Fiz uma entrada aí pra vocês, ó. E aí, galera. Meu nome é Ricardo Brasil e esse aqui, você já sabe, é o Ganhando a Vida Doidado. O canal é de quem trabalha, não é você. É o seu dinheiro. Hoje, exclusivamente, Fernando Noronha. Yeah! Então, galera. Fui pra Noronha. Comecei a acompanhar aquilo lá pra é do Sancho. Põe fotos aí. Põe fotos aí. Enfim, tartaruga, tubarão. Nadei com os tubarões. Nadei com os tubarões. E com os golfinhos também. Dá-lhe flipper. Flipper. Vi golfinho. Vi tubarão. Vi tartaruga. Só que, pô, fiquei preocupado. Não tinha estoque. E aí, o que que eu fiz? Não te falei. Fiz uma coisa que a gente não combinou. Cheguei lá em Noronha. Ah, já sei. Eu sabe? Fez preço médio, né? Mas, maluco, você não tá entendendo. A gente comprou... Eu acho que você lembra que a gente achava que não era tão volátil. 2, 9, 8. Fui dar uma olhada. Tava 250. Tipo assim, em 10 dias. Tava 250 pra 300. Dá o quê? Dá 15%? Caiu? Peraí. Caiu uns 15% o negócio. Meu coração, eu falei... E lá, pra quem foi pra Fernanda Noronha sabe. Na internet, lá, um mega é que nem um giga. Tipo assim, você realmente está ilhado. Literalmente. Eu vi aquilo ali. Coração pulou forte. Falei... Que isso? Que esse negocinho aqui dá lucro? Aí, eu falei... Eu tenho que falar pro Tomás que era pra ter colocado 10 mil. Como é que eu vou falar pra ele que era pra botar 10 mil se a gente já tá no prejuízo, né? Aí, eu botei de brincadeira. Falei... Ah, vou botar... Sabe aquela ordem que tu acha que nunca vai ser executada? Eu dei uma olhada ali. Usei os meus megas lá em Noronha. Botei uma compra 200. Olha... Eu acho que eu tenho esse gravado aí, galera. Se tiver gravado, ó... Coloca aí na tela, Ju. Botei 200. Não sei o dia. Vocês vão ficar sabendo o dia aí. Voltei de viagem. Não tem stop, não dá pra ver nada. Muito complicado essa plataforma que não dá pra tu ficar acompanhando. Enfim. Comprei a 200. Executou. Executou. Você usou o nosso dinheiro sem avisar. Usei o seu dinheiro... Não, assim eu não. Usei o nosso dinheiro sem avisar. A produção! Tinha na produção! Produção. Tinha comprado mil reais lá a 298. Comprei mais mil reais a 200. Mas eu fiquei desesperado. Como é que o negócio em duas semanas, maluco? Ainda tem, né? Olha lá. Executou. Eita, executou aqui. O que será que executou? Vai falar pra galera? Não vamos falar, não. Então, galera, só pra exemplificar aqui. Preço médio. Não sabe o que é preço médio? Já dá uma olhada nesse episódio. O que rolou? Comprei uma 298. Quando eu estava na praia, botei uma ordem a 200. Aquela negócio... É que nem você vê uma casa vendendo a 100 mil reais. Você coloca uma ordem lá. Ah, vamos fazer 20 mil pro cara. E aí, quando você vê, você comprou a 20 mil. É mais ou menos isso, tá? Tipo assim, você pega, sei lá. A maçã tá... Não sei que preço, alguma coisa. Nutella, vai. Nutella tá custando 15 reais o potinho. Tu fala... Ah, se chegar a 5, eu compro. E aí, chega a 5. É um negócio assim de louco. Bateu 200. Não só bateu 200, como bateu 197. Ainda bem que eu não tava acompanhando. Porque meu coração ia estar na boca. Meu coração vai acelerar. Meu coração vai bater forte. Eu vou ter um impacto no coração. E aí, agora que eu vi gravar esse episódio aqui com o Marcelo, pra gente finalizar essa história aqui. Hoje é dia 29, tá? Então, passou quase um mês aí. E acabou de executar a nossa venda desse preço médio, né? É. Nosso preço médio, então, ficou, ó. 2,98, mais 200, dá mais ou menos 250, tá? Dá um pouquinho menos que isso. 2,49, alguma coisa. Só que aí tem corretagem, não sei o quê e tudo mais. Coloquei uma venda. Falei, aí eu... Depois você vê o demônio. Eu falei, eita, não quero brincar mais disso, não. 30%. Tu conhece alguma ação na Bolsa que caiu 30% no mês? Cara, nem Petrobras quando o presidente se demitiu, né? Exatamente. Nem quando o parente saiu. Aí é mercado de opções, mas aí é outro mercado, né? Mercado à vista, bem difícil, né? Muito difícil. Exatamente. Eu não lembro de ações caindo 30%, tá? Talvez alguma... Lembro. Sadia, lá, quando anunciou o rombo e tudo mais. Mas, pô, ele tá falando da empresa e a falência quase, tá? Mesmo... Muito bem lembrado do que o Marcelo falou. Mesmo quando o presidente da Petrobras saiu... Acho que bateu... Bateu menos 18%, alguma coisa por aí. Foi o pico, acho que fechou o dia 15, então, bem distante de 30%. Isso, não chegou a 30%. E se você for pegar o mês inteiro, ela ainda recuperou, se eu não me engano. Se for pegar no mês, ela ia ter caído 5%, 10%. Alguma coisa assim... Mano, veio uma parada cair 30%, meu coração... Eu falei... Que que é isso? Esse negócio não é de Deus, não. Aí, tá amarrado. Isso tá amarrado. É coisa do demônio. Comprei a mesma quantidade de moedas a... Acho que foi 3,5 Litecoins a 2,98 e 3,5 Litecoins a 200. Então, qual que é o preço médio dessa história? 250. 250. 250. Só que aí tem corretagem e tudo mais. Eu falei, eu não quero perder corretagem não. Já fiquei bolado. Eles não terem stop. Então, eu botei uma venda a 2,599. Ah, 260. E executou, né? Acabou... Sem zoeira, galera. São 22 horas, são 10 da noite, do dia 29, do 8. Acompanha no Homebroker, quem tiver. Esse negócio é meio complicado. Do mercado Bitcoin. Porque o que acontece? Já percebi também qual que é o problema aqui das criptomoedas. Como não é regulamentar, não é um mercado tipo Bovespa, o book é de cada exchange. O mercado Bitcoin tem o book deles. A Binance, acho que tem a Dual Time, do teu amigo. Isso. Também é um book. Ou seja, eles não são integrados, né? É, você tem pequenas divergências de câmbio também, né? Você bater quanto está valendo no Google, na tua corretora está um valor um pouquinho diferente. Então, tem... É bem divergente ainda, né? Por causa da flutuação cambial, né? Porque o preço do Bitcoin correto ou do Litecoin é em dólar, né? Não é em real. Entendi. Sim, sim. Não, aqui tem isso. Quando você está lá na corretora, você está vendo o book de ofertas na Bovespa, tá, gente? Estou na Bovespa. Você coloca uma ordem lá da modal, você vê ali, né? Modal entrando. Mas aqui tem várias outras corretoras. Entendi. Modal, modinha. Tem modal, tem modinha, tem com salto alto, entendi. Tem drag queen, tem sem salto alto. Tem todas as corretoras lá. Enfim. Aí você vê a Credit Suisse, você vê uma ordem da Merrill Lynch, você vê a ordem da modal. É um mercado integrado, a bolsa de valores. Estou falando da B3, galera. O canal aqui é sobre bolsa, a gente está falando de criptomoeda. Não, você só não vê como você consegue operar por causa do book, né? Você vê que tem um monte de ordem de venda a um valor, você já consegue prever se você quer entrar nesse trade, se você também quer vender quando bater junto, né? Você consegue prever o trade, né? De acordo com o book. Tem muita gente que opera book de banco, né? Sabe se o banco está comprando, o cara compra junto. Sim, tem uma galera que segue o BS e tal. Eu ouvi falar com o pessoal de BMF. Aí, João Homem, Edu. Ó. Seguinte, estou sabendo que a galera, eles que me ensinaram, que a galera lá em BMF fica comprando o BS. Tanto é que teve até um vídeo aí. É normal, né? Tem até um vídeo aí do Edu esses dias lá no bate-boleto, falando que conseguiram boletar tão rápido que nem o BS por causa do DMA4 lá, DMA4 da modal lá do MetaTrader. Saca, MetaTrader, que a gente está... Chipre, liga para a gente. Chipre, Chipre, cadê? Está tentando falar com vocês. Mas, enfim, e no mercado, não só no mercado do Bitcoin, no mercado de criptomoedas, as ofertas que tem ali no Bitcoin, a gente vai mostrar daqui a pouco na tela, tá? Mas as ofertas que tem ali são da própria corretora. Ou seja, pelo que eu entendi, quanto maior a corretora, melhor. Porque senão você perde liquidez. Tem esse problema que você falou do câmbio e tudo mais. Quer falar mais alguma coisa de criptomoeda? Está operando? Como é que você está? Não, estou com o Position agora, com a posição parada. Só que estou estudando. Tem muita criptomoeda saindo no mercado. Conversei com alguns amigos sobre isso. É muito importante você entender a tecnologia de cada criptomoeda para entender se é uma tecnologia segura, se pode ser hackeada e tal. A própria Bitcoin já dizem que é uma tecnologia mais frágil do que a de uma Ethereum, por exemplo. Tem muita gente que estuda muito isso antes de entender se vou comprar ou não. Aí fala, pô, pode sumir as minhas Bitcoin, eu sei. Exatamente. É, não sumir, né? Criar o pânico no pessoal. Mas pegar um cara que manje muito de blockchain para te ajudar a analisar isso, falar, pô, isso aqui é super sólido, vai estourar ou não vai estourar, não dá para saber. Mas pelo menos tecnicamente está bem estruturado. Então estou conversando com bastante gente sobre isso para entender quais criptomoedas que estão surgindo no mercado que tem essa parte bem estruturada que você pode colocar um dinheirinho ali e esperar que o negócio pode acontecer algum dia. Você está posicionado em quê? Bitcoin, Bitcoin? É do Ronaldinho Gaúcho? Não, nem Ronaldinho Gaúcho, nem Dogcoin, nada. Tem Dogcoin? Tem. Tem a da Venezuela lá, Petros. Não é Petros? Não sei. É quase que o fundo de pensão da Petrobras, né? É, mas estou com Bitcoin ainda, entrei com Ethereum um pouquinho e agora estou procurando algumas que estão bem emergentes, que valem pouco, valem ainda 50 dólares, 40 dólares para comprar algumas e esperar se alguma vai dar uma alavancada igual o Bitcoin deu alguns anos atrás. Tu me falou um spoiler aí que parece... Ele falou, ó... Ricardo, Ethereum! Eu falei, como é que é? Para virar Ethereum? Eu vou virar Ethereum! Não, ele falou para eu comprar Ethereum esses dias no celular, tá? Ele falou, compra Ethereum! Eu falei, compra Ethereum! Eu falei, eu quero Grindr! Mas é... Mas enfim, ele falou do Ethereum e agora dá um spoiler aí para a galera que até fica interessado. Na verdade, eu não gosto de operar boato, enfim, é super arriscado para não acontecer nada, mas assim, tem um boato forte que tem rolado na internet nos Estados Unidos que talvez um varejista grande online passe a aceitar a criptomoeda no e-commerce. Brasileiro ou internacional? Internacional. Ah! E aí... Da... Ma... Essa? É a Amazônia? É a Amazônia! A Amazônia! E... Enfim, e aí estão especulando qual poderia ser a moeda, é... E aí é público. Se você olhar, a URL Amazon Ethereum.com está registrada pela Amazon. Então, assim... Como é que é? É. Então, não sei o que... Ah, tem uma... Não, como é que é a URL? A URL Amazon Ethereum.com está registrada pela Amazon. Sério? Foi registrada, sei lá, 15 dias atrás. E tem Amazon Bitcoin? Não, não. Só a Ethereum. Só... Né? Oh! Quem avisa, amigo é! Mas a gente não sabe se eles vão lançar, sei lá, um business de criptomoeda ou vocês vão começar a aceitar? Não dá para saber. Na dúvida, cara, põe lá 100 dólares. Pô, se isso aí estourar até o final do ano, está ótimo. A ideia que o pessoal está achando é que se eles começarem a aceitar, o negócio... Pode... Até porque imagina quanto a Amazon gira de dinheiro, né? Então, é mesmo assim, diverge opiniões. Eu perguntei para alguns amigos. Meu, se a Amazon aceita criptomoeda? Tem gente que fala, putz, vai explodir. Tem gente que fala, cara, acho que pelo tamanho, impacto pequeno. Então, assim, mesmo isso, o mercado é sempre imprevisível, né? A gente já sabe, ah, fulano vai soltar um super balanço bom. Dependendo do discurso do cara, cai, né? Então, não dá para entender se o mercado de fato vai reagir e falar, não, vai quadruplicar de preço ou, ah, não ligamos para o negócio e vai manter o mesmo preço. Pô, se juntasse todo mundo, Amazon, glu-glu, 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 glu-glu. Está sabendo, veio uma notícia esses dias. Eu sei que é episódio de criptomoeda, mas veio episódio esses dias que uma notícia que alguém, o Crédit Suisse, Crédit Suisse, se eu não me engano, posso estar enganado. Põe aí a notícia na tela, se for mesmo. Falou que só cinco grandes varejistas vão... Errou! Sobreviver. Vão sobreviver aí no mundo. E uma delas é uma grande juíza, de estrutura, de não sei o que lá. Parece que o negócio está... Sobrevivendo na bolsa está bonito. Na bolsa o negócio está melhor que essas criptomoeda aqui. É melhor, é melhor. O que a Litecoin fez comigo, a Magazine Luiza estava feliz já assim nela. Bem, vamos ver aqui como é que foi essa bagaça, galera. Aqui, galera, a gente está pegando aqui... Olha quanto é que eu tenho agora na conta! Uhul, ganhei 58 reais! Yeah! Yeah, galera, a gente começou essa brincadeira com 3 mil reais. A gente começou esse negócio com 3 mil reais. Agora a gente está com 3 mil e 58 e 46 centavos! 2%, né? Dois... Pô, que merda! Enfim... É... Não, legal, legal! Legal! Para quem acha que ia tomar um ferro de 30, né? Para quem acha que ia levar um ferro de 30... Mas imagina... Espera aí, se o meu preço médio era 250, eu vendia 260, quantos por cento isso dá? Vamos pegar aqui, galera? Vamos pegar aqui na calculadora. Ah, mas no extrato não aparece todas as corretagens? Aparece, mas de cara aqui, ó... Aqui, galera, aqui o extrato, ó... Está aqui, ó... Criação da ordem... Está aqui, ó, pessoal... Para não falar que eu menti, ó... Eu comprei, então, aqui... Ah, eu não falo o preço. Deixa eu pegar aqui ordens. Deve ter aqui ordens. Cadê? Ah, Litecoin, ó... Litecoin... Está 2,57. Eita, vendi no... Bateu 270, podia ter ganho mais 10 reais por ação. Mas aí é o olho da mosca. Aí é o olho da mosca. Depois que tu vê o negócio indo a 200, maluco... Só de ter saído no lucro, já ganhei meu almoço aqui, 58 reais... Que eu almoço barato, menu executivo, né... 58 reais... Entrada, sobremesa e prato principal. Hum, chega uma pedra da Rete. Com o cupom, com o cupom... Com o cupom. Se for no sushi, já não dá. Mas, enfim... É... Vamos lá aqui, ó... Acho que dá para ver as ordens, pessoal. Aqui as ordens, ó... Cadê a ordem? Você arrumou um... Trabalhinho para você agora, né? Porque se você ficar com essa posição e não operar mais... Você vai ter que colocar na tua DARF, né? Não me lembro disso, não. Tá aí, ó... Galera, interessante. Me perguntaram isso e eu não soube responder. Bolsa, eu lucrei agora... Hoje é agosto, tá? Eu lucrei em agosto. Eu tenho que pagar DARF de bolsa até o final de setembro. Em teoria... Como é que é Bitcoin? É DARF também ou é só no final como... A declaração de imposto desse negócio não é diferente? Não. Vamos lá. São dois pontos. Se você realizou lucro, é igual na bolsa. É mensal. Tem que escolher mensal. Agora, se virou o ano, né? Acabou o ano de 2018 e você tem... Meio Bitcoin, três Bitcoins, cinco Litecoins, seja o que for... Você tem que colocar na sua declaração do imposto de renda que você detém essa criptomoeda. É que nem ações. Você vai lá e tem ações. Você tem que declarar. Vai entrar em renda variável, valores imobiliários, alguma coisa por aí. Ah, eu não lembro qual que é o código, mas você precisa declarar que você tem aquilo comprado. Tá. E para declarar Bitcoin, qual que é o código de DARF? Sabe ou não? Putz. A gente dá uma bugada aqui. Vamos dar uma bugada aqui. Aqui. DARF, criptomoeda. Vamos ver. Interessante, interessante. Aqui, galera. A gente está vendo aqui. Economia do UOL. Como declarar Bitcoin... Opa. Aqui. Dúvidas de imposto de renda em 2018. Como declarar Bitcoin e outras... Não sei o que lá. Você comprou ou vendeu Bitcoin, outras criptomoeda, tal, 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 tal. Tá. Embora a negociação de criptomoeda ainda não esteja regulada no Brasil, as instituições de produção a respeito orientam os contribuintes a declarar como se fosse qualquer... Um bem qualquer. É, além de recolher imposto sobre os eventuais ganhos de capital. É ganho de capital, então é igual apartamento, gente. Quando você vende o apartamento, é ganho de capital. Você vende o apartamento, você tem que declarar no mês seguinte. DARF também. Muita gente está levando multa aí porque vende apartamento. Vou declarar no final do ano. Declara. Vai levar uma trombolha aí. Mas aí você acessa aqui, como sair da multa, como se livrar da multa. Já assisti esse episódio aqui. Fiz um check aqui, é código 4600. Então, 31 de dezembro, bens e direitos, 99, tá? Esse é do imposto de renda. É, quando você vai declarar, gente, declarar, pagar é uma coisa, declarar é outra. Você só vai declarar lá para o final do abril, tá? De cada ano, mais ou menos. CPF, não sei o que lá e tal. Vendeu mais de 35 mil em criptomoedas por mês? Se você vendeu criptomoedas no ano passado, pode ser obrigado a pagar imposto. As vendas de até 35 mil por mês estão isentas de imposto de renda. Tem que dar até essa... É, agora é 2018. Apuração e recolhimento de imposto sobre rendimentos recorrentes da alienação de moeda virtual. Deve ser feito todos os meses, sempre que a soma de vendas exceder 35 mil. Opa, tá melhor que bolsa, porque bolsa é 20 mil, né? Tá bom, então a gente não precisa fazer a DARF desse ganho. Aí, produção, se deu bem, hein? Se fosse 30 mil reais... Agora tem almoço mesmo. Agora tem almoço mesmo, agora tem almoço mesmo, ó. É, sou papapá, ganho superior a 5 milhões, fica abaixo de 10 milhões. Eita, como é que é? Operações com ganhos de 5 milhões no mês. Eita! 15% se tu... Pô, aí ele vai descontando, que coisa estranha. A Receita vai dando desconto para quem ganha mais. 15% para se tu ganhar 5 milhões, não sei o que lá e tal. Superar 5 milhões fica abaixo de 10 milhões, 17%. Vendas que geram ganho de 10 milhões a 30 milhões pagam 20%. E acima de 30 milhões, a alíquota de 22... Ah, não, vai aumentando, tá, galera? Então a cobrança é progressiva. Olha, conforme o tamanho dos lucros... Ah, então a alíquota não é igual da bolsa, pelo que eu tô vendo aqui. Gente, tô vendo uma reportagem aqui, vocês estão vendo comigo, pode estar errado. Depois a gente vai confirmar, ó. A Ju vai colocar aqui, vai botar a legenda se isso tá valendo ou não. Mas, ó, como é que é? A alíquota é de 15% sobre a operação, que gera ganho de até 5 milhões. Aí acima disso aumentando. Acima de 5 milhões a 10 é 17 e pouco. Quanto mais lucro tu tiver, mais tu paga. A nossa deu acima de 5 milhões? Pô, quase. Chama quase. Chegou a casa. Dá pra comprar 5 milhões desse, ó. Dá 50 reais, tu compra 5 milhões desse, ó. Toma um milhão aí pra você, toma. Joga ele, explode ele aí. Explode ele em algum lugar. Agora de puta de Deus. Bem, galera, interessante isso. Então, ó, imposto de renda. Não sei como é que é a Day Trade, mas tem um imposto de renda específico. O código que você falou é 44.600. Bacana. Beleza. Tá sabendo legal. E como é que foi essa operação, então, galera? Vamos pegar aqui, ó. A operação tá aqui na tela, tá? Ó. Aqui, dia 3 do 8. Pessoal, ó. Dia 3. E, ó. Haters. Todo mundo comentou lá no vídeo. Ricardo tá perdendo dinheiro. Spoiler. Já tá 240. Ele se ferrou. Você não esperava por uma coisa chamada preço médio. Preço médio. O cara aqui, ó. Trader é p***, irmão. Sorte dos infernos. Maluco. Você não tá entendendo. Gráfico. Que gráfico é ele? Na verdade, galera, é só uma reprise. Mas a gente lembra que a gente falou que o seto ia ser operar vendido. Sim. E ia cair. Não, não. E essa é melhor de uma outra coisa. Assiste o vídeo aqui de novo. Quem quiser comprovar. É achar que tinha um suporte. E aí eu falei, se perder 274, ela vai pro buraco. Que eu tinha visto um fundo. E aí eu falei, o stop é aí. Mas não tinha stop. Não dá pra operar sem stop. Vou pra outro exchange. Como é que vai ser o próximo episódio? Vou pra outra casa. Vou tradar em outro lugar. Sem stop não dá. Tô indo pra outro exchange. E o pessoal já tá falando muito aí de umas internacionais. É um outro limitante do mercado das nacionais. São as criptos que eles operam, né? Basicamente o Bitcoin e o Litecoin, né? Sim. O próprio Ethereum. Eu fui comprar Ethereum e eu tive que ir pra corretora de fora, né? A própria corretora. Aí você decide, você vai mandar dinheiro, você vai pagar pelo cartão de crédito e recolher o EF, enfim. Mas assim, pelas nacionais você não consegue comprar hoje, né? Você tem que comprar com uma de fora. Aí galera, vocês estão ajudando pra caramba. Todo mundo já me falaram aí de Binance, de Fox não sei o que lá. Fox Beach. Qual a outra? Itoro. Itoro. Enfim, o pessoal tá falando bastante. A Binance tá bem cotada. Então vamos ver como é que vai ser esse negócio. Mas todo mundo falou que lá é muito mais barato. Fiquei sabendo outra notícia aí na tela, Ju. Tá vindo uma chinesa. Tu que me falou isso também. Tá vindo uma chinesa que é a quarta maior do mundo, eu acho. Terceira maior da China, né? Que tem assim um volume monstruoso. A minha operação eu fiz pela Binance. A corretagem deles é 0,2%. Tá. Bem mais baixa que a corretagem das brasileiras. Ainda é uma corretagem alta dependendo da corretagem de dinheiro. Sim, sim, sim. Mas já é bem mais em conta do que as brasileiras. Vamos ver aqui, galera, como é que foi a operação. Dia 3 do 8 aqui, a gente comprou 3,5 moedas. 3 moedas e 0,5. A 2,98 e... É 2,98,12,3 que foi o preço médio aqui. Jogou 2,98,50, mas pegou mais baixo. 2,98 e 12 centavos. Tá, foi 1.043 reais. Beleza? Depois a gente tentou vender aqui a... Aí ele come uma comissão, tá? Ou seja, no final das contas você não fica com 3,5. A gente ficou com 3,47 moedas. Que a Mercado Bitcoin foi lá e tomou... Que isso aí dá um 0,7, não era? 0,2. Não lembro agora. Você faz a conta aí. Sabe quanto? Pega o calculador e faz. Aí depois aqui, dia 8 do 8. Foi dia 8, não estava viajando ainda. Foi antes de viajar. Falei, não vou para Noronha. Sem botar esse negócio. Botei uma ordem aqui. Ou seja, gente, vocês terem noção. Do dia 3 do 8 para o dia 8 do 8, em menos de uma semana. 30%. Ela caiu 30%. Imagina, tem 10 mil. Tu piscou na semana seguinte e tá com 7 mil na conta. Tu tem 100 mil. Tu olhou para o lado e tá com 70 mil. Tem um milhão e tá com 700 mil. Olha só, aquela barrinha de vida do Street Fighter. Aquele chute do Zangief, né? Te dá um chute, 30% que vai morrer. Tomou um Hadouken na cara, né? Um Hadouken na cara. Em menos de uma semana, eu comprei 30% mais barato. Comprei quanto? Mesma quantidade de moedas. Olha aqui, gente. R$3,50. E aí ele me cobra um pouquinho menos de corretagem, porque a corretagem é financeira, pelo que eu estou entendendo. Mas, enfim, é percentualmente a mesma coisa. Ou seja, era para eu ficar com 7 moedas. Se eu comprei R$3,50, R$3,50. Só que tira a corretagem deles. Eu não fiquei com 7 moedas. Eu fiquei com R$6,96,50. Vendi tudo e vendi agora. Vendi às 9h22. Foi agora. Estou gravando episódio agora, tá? Você acha que o Marcelo ficou aqui 24 horas, dormir aqui em casa todo dia para a gente gravar esse negócio? Foi agora. Está R$1,805. Quanto é que custou essa brincadeira, então? Dá para calcular aqui. Qual que é o cálculo? Se eu tivesse vendido 7 ações a R$2,5999, então era para eu ter na conta... Putz, é que eu também não sei quanto é que eu tinha antes. Mas é R$1,805 ali embaixo, né? É, R$1,805. Então eles ficaram com... Foi isso mesmo? R$1,805. Olha, galera. Então R$1,819 menos... Aqui, ó. Menos R$1,805, tá? R$1,805. Então eles ficaram com R$15,00 de corretagem. Pelo visto. Até que não foi o fim do mundo, né? Será que é só isso mesmo? Foi, né? Porque eu comprei aqui... É, se eu vendo 7... É sim, porque era para eu ter 7 no total. Certo? R$3,50 mais R$3,50 é 7. É, soma o... Somar o quê? Soma o... R$1,044 com o... R$1,044,75 com... R$7,03,50. Onde é que você viu R$7,03,50? É, a segunda ordem de compra que você fez. Aqui, ó. R$7,00... Essa aqui? Essa aqui, ó. Essa aí, ó. Essa? Cima. Ah, tá. R$7,03,50, tá. R$7,03,50, tá? Ah, quanto que dá? R$1,748. Mas é que eu não sei quanto é que eu tinha de... Eu tinha R$3,000 certinho, entendeu? Tá, mas agora faz R$1,805 menos isso. Só para a gente ver se bate. R$1,805, né? É, e R$39. Dá R$57,00. É. Tem em conta ali R$58,00. Não bateu pelos centavos. Pô, então peraí. Então tá. Então a corretagem, na verdade... Eu comprei isso, comprei isso... Divide 14 por... Por R$1,800, né? Na verdade é um pouquinho mais, né? Como assim? Divide 14,93 por R$1,819. Ah, 14? 93. 93. Tá ali na calculadora. Tá, dividido por? R$1,819,93. R$1,993. Aí, ó. Isso não é nem 1%. É. É isso aí. Isso dá um 0,8. Foi isso, galera. A corretagem, aparentemente... Menos de 1%. A corretagem foi menos de 1%. Custou 0,82%. A gente vai confirmar, tá? Mas aparentemente foi isso. Então a corretagem não foi aqueles 2% lá bizarro, né? É que tem o custo de quando você deposita o dinheiro e quando você tira, né? Ah, então é quando o tira. Ah, o depósito está sendo de graça hoje. Ah, então. O depósito está sendo de graça. Galera, não paga nada para depositar nessa exchange aqui. Agora você... Não falei mais mineiro, né? Exchange, rapaz. Exchange. Então, galera. Acho que é isso, né? Tipo assim... Tenta... Vamos ver. Tenta sacar o dinheiro. Vamos ver aqui. Vamos ver agora. É... Vamos ver se é pegadinha agora. Tenta sacar. Vamos ver se é pegadinha. Tenta sacar aqui os 3.058. A conta bancária deve pertencer ao CPF e tal, tá? PIN de segurança. E esse aqui vai ficar para outro episódio. Esse aqui é outro episódio e a gente vai descobrir. Galera, quanto é que é o custo real? Aparentemente a corretagem foi barata. Foi barata. Tá? Foi 14 reais em alguma coisa. Deu 0,8 pelo que eu estou vendo aqui. Posso estar enganado, mas tudo indica que foi isso. E então, galera. Quem aí estava gorando... Vai perder dinheiro. Tá 230. Aqui é o spoiler. Olha o spoiler aí do episódio passado. Ó. Se ferrou. Se ferrou. Se ferrou. Não vai nem ganhar livro. O pessoal já não dá livro mesmo. Mesmo que tu não vai ganhar mesmo. Já não ganha aquele lá que... E aqui pelo menos... Aqui tu nem deixa e-mail, ó. Já está saindo no lucro. Acho que é isso. Tem mais alguma coisa para falar de crypto? Isso é o mundo eterno, na verdade. É. Só é um mercado que vai crescer muito ainda, né? Então... É... Uma coisa que é legal. Falei com alguns amigos meus que são de corretora de cripto. Tem muita gente estudando para aumentar o portfólio, né? Hoje, assim... Mal comparando com a Bovespa, hoje o mercado de criptomoeda no Brasil é como se existisse... Vale Petro. Não existe mais nenhum outro papel para você operar. Então o pessoal está estudando. Aí entra naquele caso de estudar qual que é a robustez de cada criptomoeda para ver se vale a pena de fato oferecer para o mercado. Uma vez isso estudado, essa criptomoeda tem uma tecnologia legal, vai ter uma robustez para oferecer aqui no Brasil para mais gente poder comprar e vender. E galera, só para fechar aqui, eu estava falando de volume, que a liquidez é estranha. Mesmo essa exchange sendo meio famosa, só para vocês terem uma ideia. Aqui, quem está acompanhando aqui na tela, o volume 24 horas, tá? Ela negociou em 24 horas 2.000 Litecoins. Isso é muito pouco, gente. 2.000 Litecoins vezes 256, vamos ver quanto é que vai dar. 250, vai. 2.000 vezes 250. Então ele negociou 500 mil reais. Mas dá uma trégua, né? Vê o Bitcoin, se é maior, né? Porque o Bitcoin é mais popular. Tá, mas 500 mil reais, a gente está falando que só a gente aqui tinha mais de... A gente tinha 2.000 mais ou menos, tá? 2.000 dividido por 500 mil reais, a gente representou 0,4%. A gente representou quase que 0,5% do volume inteiro do dia. Na nossa ordem, representou 0,5%. Ou seja, a gente operou 2.000 reais, gente. Ou seja, 500 mil reais, isso para a Bovespa, não é nada. Para a Bovespa, uma ação, para tu começar a treidar, tem que ter uns 10 milhões, por aí, né? É, cada um fala na cifra que opera, né? Para o Ricardo, 500 mil é antes do café da manhã, né? Porque eu sou rica! Falou, falou, falou. Estou com tanta pena do Marcelo. O pessoal está falando que eu vou ser sequestrado qualquer dia desse. Você me fala que eu passo endereço dele. Seguinte, vamos ver Bitcoin. Bitcoin, como é que ficou? Bitcoin, o dia inteiro, ela teve 169. Vamos botar aqui, 169 moedas, tá? 169 vezes 29 mil. Opa! Agora já é melhor. Assim, Bitcoin, nessa exchange aqui, já tem 5 milhões de volume. É, mas 5 milhões de volume, comparando com a Bovespa, cara, é uma ação com uma liquidez média baixa, né? Sim, é meio que assim, é... Eu ia comparar bem mal, comparando. Essa aqui é a YouTube 4, que tem meio bilhão de volume. E a Litecoin é a YouTube 3, que tem 2 milhões de volume. É a mesma empresa, YouTube 4 e YouTube 3. YouTube 4 tem meio bilhão de volume no dia. YouTube 3 tem 2 milhões de volume no dia, vai entender. Bem, galera, acho que é isso. Então já deu para ver. O book aqui, ó. Ordens, tá, galera? Para vocês verem onde é que eu estava me metendo, tá? Não tem stop, esse negócio. As ordens estão aqui. Outra coisa que eu queria mostrar, negociações, tá, pessoal? Olha o book. Esse aqui é o book da corretora. Você vê que ele é meio fraco, tá? 2,56. Aí aqui já vem 2,56. Até que aqui... Ah, não, agora é executadas, tá? Aqui, ordem de compra e de venda. É bem diferente da Bovespa, ó. De 2,56 já vai para 2,55. Você tem um spread aí de 1%. Isso é um spread, tá, gente? Uma diferença de um para o outro. Tem diferença aí de 1 real, que dá quase 0,5% nessa... Ah, é normal também. Esse negócio... Dependendo... Ação com menor liquidez na Bovespa... É, exato. Mas assim, você já viu que... Não sei se eu dei sorte ou não. A questão foi o seguinte, galera. Foi gain, foi gain. Ganhamos dinheiro. 50 reais. Uhuhu! Yeah! Ganhamos dinheiro nessa bagaça. Próximo episódio, galera? Vamos para outra exchange. Vai ser nacional? Vai ser internacional? Tem stop? Não tem stop? Como é que vai ser o volume? Cenas do próximo capítulo. Fiquem ligados. E por hoje, ó... Não só no gain. Quem gorou se ferrou. Por hoje tem pregão, ó... Encerrado. Encerrado! Uhuhu! Yes! Foi? Foi. Ficou? Vamos deixar direto. Vamos deixar direto. É, acho que dá pra... A gente vai falar e eu chego tocando o sininho. É, aí vai, 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 vai. Eu até me encontro. Você trouxe o meu? Vai, vai lá. Não, pode trazer. Ah, tá legal. Peraí, peraí. Seu celular tá gravando, né? Que da outra vez, ele dá um pau aí. Chega tocando o sininho, vai. Tá, mas pode falar. É, continua falando. Eu falo que é.